Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a Pramari vai contar a história do bichinho da maçã. Parece uma maçã, mas é uma casa. É a casa do bichinho da maçã. Ah, olhem só quem vai aparecer aqui. Olá, eu sou o bichinho da maçã. Tudo bem com vocês? Eu nasci nessa maçã. Quando eu nasci, achei a maçã enorme. Às vezes, mesmo com todos esses meus amigos lindos, eu prefiro ficar sozinho, pensando na vida. Às vezes, posso o dia inteiro rindo. Às vezes, eu fico muito triste. Mas, na verdade, eu sou muito feliz. Eu ia ficar danado da vida se não tivesse nascido. O bom da casinha onde eu moro é que ela e eu crescemos juntos. Quer dizer, eu ainda estou crescendo. Quem sabe até posso virar uma bela borboleta azul, amarela ou dourada. O melhor da vida, a gente pode crescer. Gostaram da história? Esse é o nosso bichinho da maçã. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto